Galera, tamo na twitch.tv barra Dileira Quer acompanhar? Diariamente, cola com nós que o pau tá torando vários tipos de jogos, tomando vários tipos de rocks E é isso, ó, olha que lindo, rocks energy Cupom DileiraCard pra você ganhar um cupom do Dileira Olha ele virilha, que lindo Cola aí na twitch, saia desse vandalismo do que é seu cérebro, todo torto e aleijado Venha com nós na twitch NÃO Perdão Fala galera, sem mais delongas, apresentamos uma nova seleção de vídeos de vigilância que farão vocês experimentarem as mais diversas emoções Então, pode começar Peraí, eu fumo mal Esse brain time vai dar Pelo amor de Deus, mano Tem que pegar a mulher, dá uma ripa nela Olha ele daqui, correndo um pincher, velho Antes deste incidente Ela é um gato, mano Tá correndo um gato É, Guaxinim? Um incidente na oficina que mais parece a visita de algum monstro do além Ah Ai dá, minha... Que isso, cara? Nossa Olha a bomba, que loucura Encontramos um motociclista com a reação mais rápida É só desligar uma coisa Que sorte, meu amigo Quando você espera que o primeiro dia de trabalho no Lava Jato passe sem incidentes, mas... E isso, aí você entra no meio pra parar Meu Deus... É nada que ele fez isso Meu Deus, velho Nossa Agradeçam ao destino por seu dia de trabalho não ter começado assim Ai, que dó, mano Nossa Viu? O cara aguentou os dois carros na perna, velho Olha o camelo, velho Olha o camelo, olha o camelo, olha o camelo Bota um pião pra correr Vai Olha a carinha dele, velho Que bonitinha Ah, gosta de dar risada, né? Na hora de correr tudo cagado, você não... Não lembra Qualquer um no lugar deles teria reagido da mesma maneira Já viram como estes animais cospem? Olha que eu sou filho de cabelo Ai, fudeu Olha o cachorro, tá nem aí E o cachorro, neste momento, está assim Cachorro, vai Molequeiro Algo nos sugere que o proprietário deste carro Obviamente não pediu uma limpeza tão completa Ah, vai arrancar a porta, quer ver? Ah, vai arrancar a porta, quer ver? Ah, vai estourar a porta Ah, vai arrancar a porta Man Nossa, regação inteirinha Ai, que dó, mano Puta que pariu Carinha Nossa Nunca se sabe de onde a vida te atingirá Que isso, cara? Que isso? E onde será preciso uma armadura? Ah, cagou Ah, cagou Ah, mas se tiver sem capacete Ele não ia bater ele não Ele não tem que ver Que sorte Olha o outro cagandinho lá embaixo Ah Tá pior que no cu dos outros é refresco? Nem teve tempo de entender nada Mas seu dono se lembrará desta noite Por um longo tempo Meu Deus Ele cai, tá vendo? É isso, cara, mãe Não teve nem conversa O que tem a minha câmera? Ah, a câmera na frente? Pô, peraí Não podia entender nada Mas seu dono se lembrará desta noite Por um longo tempo Foi, Morgan, esqueci Obrigado, mano Olha lá Ele vai jogar o cachorro pra lá E joga ela na água Olha lá Vem, diabo Foi só a Rose É isso Seu cachorro foi de Deus É que é burra Eu vi o bairro pra lá, o tarado Os papagaios parecem tão inofensivos e amigáveis Mas na verdade Eles sabem muito bem como se defender Eita, porra Caralho Olha o papagaios aqui vai Não quero mais Loro, não Vai, trouxa Ele dá uma paulada na cabeça do Loro e pronto Aí Ah, quer ver a mula Ó, merda Pé e pau pra tudo Dentro da lá Ah, mentira, mano Mano, como que ele não viu o carro indo, velho? Ah Como é que ele vai fazer? Ah, vai cair no lago Ah Nada Ah, cagou Já viram uma rajada de vento tão seletiva? Ah E aqui ela decidiu parar de ser misquinha Se as princesas da Disney conversassem com animais na vida real Talvez um fervoroso defensor da sobriedade costumava viver aqui Ah Que dó, mano Imagina o preju que não vai dar pro coitado Quando se decide brincar um pouco enquanto ninguém está olhando E nem mesmo suspeita que tem um espectador em comum No Fiascos no armazém nunca são demais Ah, merda Ah Meu Deus Em um dia quente de trabalho, cair na piscina enquanto se poda as folhas não é tão ruim assim Não Olha aí que gostoso Olha aí que dó Opa Olha aí O que é isso, cara? O que é isso? Olha aí O que é isso? Não tem ninguém não Ah, chá. Ai, capeta. Desgraça. Algum palpite sobre o que aconteceu aqui? Não diram. A cara desmaiou. Já pôs o cu do pau dele ali. Fou com tesão e deixou cair embora. Tinha que ser velho. Aí, pronto. Enfim. É isso. Um portado na cara. Aparentemente, estes mesmos caras farão o descarregamento. Ai, capeta. Eita, porra. Ouçam essa história maluca. Um cara aparece na entrada da casa de outras pessoas vestido assim e deixa pra elas TV velhas de presente. Poucos perceberam, mas temos certeza que ele se inspirou nos vídeos de Daft Punk. É difícil explodir quando tudo sai fora do plano logo cedo. Ficou bolado, tá bolado, tá bolado. Eita, ficou bolado. Olha o jeito que vai a guardeira. Abrindo. Olha lá. Tá parecendo minha tia, velho. Minha tia que fez uma fita dessa uma vez. Mas foi com panela. Ela pegou uma panela, põe num lugar, aí caiu outro. Aí pegou a outra, põe num lugar, caiu outro. Pegou a outra, põe num lugar, caiu outro. Fala, quer saber de uma coisa? Vai tomar no rabo. Acordei, panela caindo pra tudo quanto é lado. Copo, talher, tudo. Vai, tia, que mola que é essa? Ah, esse inferno! Manuco! O que aconteceu com sua mãe, Francisco? Parece que é hora dos donos desta casa colocarem um comedouro maior pra que os pássaros também tenham comida suficiente pela manhã. Ah, uma tripa cega, ué. Ah, escorregando. Ah, foi de bicho. Opa! Nada avala mais a saúde mental dos homens como um encontro casual com um roedor na cozinha. Cagou. Tá com reflexo de mim, ó. E vocês pensavam que só os motoristas se esquecem constantemente da existência do freio de mão? Qual é essa? Dois gordos transando lá dentro? Pô, é essa, mano. Dois gordos transando lá dentro? Caralho, é o fio. Ah! Que isso, cara? O que aconteceu ali, velho? Uma fiozada? Ah, certeza. Vai dar certinho isso. Sempre deu, né? O que agora não vai dar? Deixa eu ver. Aquele momento quando se espera por uma encomenda por dois meses e depois... Nossa, foi de bicho. Aí, ó. Ai, cagou. Pronto. Conseguiu, ó. Parabéns. Quando o chão do restaurante se parece mais com uma pista de patinação, nem todos os garçons conseguem lidar com isso. Ai, que dó, velho. Vai ver se eu vou dar embora, não. O outro foi atrás é que abriu ali, ó. Pra tomar um, ó. Caralho, já. Rapaz, deu mole, hein? No! Agora pra pitar o chão inteiro, hein, amarelo? Mais uma vez, nos convencemos de que a pessoa mais destemida da equipe é a auxiliar de limpeza. Caralho. Hum. Não sei o que, cara. Masa, afim. Pera lá. Alguém ainda faz este truque de refrigerante e mentos? Ah. Uau, uau, uau. Do nada caiu um... O que é aquilo, velho? É uma lâmpada. Vamos ligar aquela. O cara não perdeu nada. Alguém aqui inveja. É difícil vida dos esquilos. Ah. Eita. Caralho, que bonitinho, viado. Esquilinho tomando banho. Ó. Olá, ó. É Guinness Book. Maior salto dentro da... Bixi, agora o bicho vai pegar. Hum... Pô, sujou a burquinha inteirinha da mulher, viado. Ai, que dó. Ai, meu Deus. Que dó. Se é o momento ideal para bloquear a estrada, então claramente não é este. Ué, ué, ué. Vai ver o caminhão aqui, velho. Ué. Nenhum café durante o dia de trabalho animará vocês tanto quanto um colega brincalhão. Em qualquer academia existe um cara particularmente irritante. Quando se sentirem encurralados, a melhor estratégia é serem imprevisíveis. Ué, ué. Aí, pronto, pal. A noite, na hora que você for no banheiro, precisa nem encender a luz, ó. Na hora que apareceu o capeta, você já gruda nele e dança um lero. Dança um bolerim. Uuuuh. Tá a pulsanha. Toma. Descarga. Isso, velho. Não, não precisa correr não, viado. Tá de boa. Uuuuh. Relâmpago marquinhos. Até os próximos vídeos. Vai, mostra quem percebeu. Fui! Uuuuh. E aí E aí E aí Tchau, tchau.